Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Atualmente tá muito em alta falar sobre soft skills, soft skills, o que a gente precisa fazer além do técnico e tudo mais. Legal. Às vezes em algumas situações, principalmente quando a gente tinha metap, mas às vezes quando eu me encontro com a galera que a gente tá trabalhando hoje tudo remoto, né, às vezes surgem umas perguntas, pô, como que você fez isso, por que que você pensou nisso, por que que você usou aquilo e tudo mais. E uma pergunta foi muito marcante pra mim. Uma vez a gente tava comemorando a entrega de um projeto, e aí tava lá no Happy Hour e tal, e um dos especialistas daquele cliente, ele chegou aí pra mim, pô, como é que você lida com esse tipo de demanda? O que que você pensa? Como que você faz? E desde aquele dia eu guardei essa informação e falei, um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. E acho que chegou a hora, né? Então todo mundo hoje tá falando de observabilidade, todo mundo hoje tá falando de monitoramento, e é muito fácil você fazer uma pesquisa no Google com o termo, né, como, como fazer isso, como fazer aquilo. Isso deixa a gente tecnicamente melhor. Porém, a gente precisa ter algo que é além do técnico, que é o seguinte, como que eu vou lidar com as pessoas? Como que eu vou entender uma demanda? Como que eu vou ter uma visão estratégica sobre uma demanda de monitoramento? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Maravilha. Então a gente vai começar falando sobre como lidar com uma demanda no monitoramento, a gente vai começar aqui entendendo qual que é a origem da demanda. A origem da demanda, ela pode ter inicialmente dois caminhos. Ela pode ser do seu próprio time, o próprio time de monitoramento, o próprio time de observabilidade ali, que identifica algum tipo de situação e fala, a gente precisa monitorar isso daqui. É um tipo de demanda, é uma demanda mais técnica, é uma demanda que é mais pra resolver um problema, então a gente já sabe lidar um pouco com isso. Mas a gente pode ter também uma demanda que vem do responsável de alguma área. E aí a gente pode separar talvez essa demanda em dois, mas vai dar no mesmo. Então seria a origem da demanda, o próprio time e também o responsável por alguma área. E quando eu falo dessa área, eu posso citar o time de redes, o time de banco de dados, o time de servidores, o time de aplicações e principalmente o time de negócio. Recentemente até eu tive uma demanda do time de Java, do time de aplicações Java, que eles queriam ver como que o Zabbix, olha que interessante, eles queriam ver como que o Zabbix faria para executar um script. E aí a gente fez uma reunião, mas entendeu o porquê do script? O que vocês precisam monitorar? A gente já sabia que eles eram do time de aplicação Java, né? A gente precisa monitorar o status da aplicação e esse script faz isso, isso e aquilo. Eu falei, legal. No meio da reunião a gente falou, poxa, mas vocês já sabiam que tem uma opção chamada, por exemplo, JMX Remote? Que você tem essa opção que você, ao invés de executar script, você pode conectar de forma nativa na aplicação e recuperar as métricas? Ah não, como é que é? A gente mostrou, o pessoal gostou e a gente aplicou. Ou seja, foi uma demanda que ela já veio de determinados problemas. O pessoal de outra área, então do time de aplicações Java, ali, desenvolveu o script para ter acesso a essas informações e tiveram a brilhante ideia de colocar isso nos ABEX. Ótimo, porque se não fosse, né, algo que os ABEX fizessem na ativa, realmente a gente ia precisar de script. Mas o primeiro passo que eu quero falar aqui para vocês, na verdade, de como lidar com demandas de monitoramento é você entender de onde que vem essa demanda. Porque essa demanda, a conclusão disso é que essa demanda pode vir de uma pessoa que conhece sobre monitoramento como pode vir de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre monitoramento. Ela simplesmente, ela acha que ela sabe o que ela quer. Por exemplo, eu quero monitorar isso, isso e isso. Beleza, você quer isso, mas na verdade o que você precisa é outra coisa. E aí na hora de a gente for fazer o tipo de monitoramento, a gente entende, né? Então, por exemplo, eu quero mensurar, eu quero fazer um select num banco. Opa, peraí, você quer fazer um select no banco. Isso é muito interessante, tá? Porque quando a gente fala do solicitante, né, o que acontece? O solicitante, ele quer um monitoramento específico, beleza? Ele quer um determinado monitoramento, ok. E ele vem com uma demanda de, por exemplo, olha, eu quero que você faça um select pra mim nesse banco de dados. E você tem duas opções de lidar, né? Você pode simplesmente pegar esse select ou você entender com esse cliente, como que, né, com esse cliente, não. Com esse solicitante, que é um cliente também. O porquê desse select, o que ele faz, o que ele retorna, o que ele espera, né? O que ele espera ter de resultado com esse select. E a partir do momento que você tem essa conversa, você começa a ter o quê? Um monitoramento mais assertivo. Eu separei, inclusive, aqui, então, a origem da demanda, a gente viu que é o próprio time ou o responsável por alguma área. A gente viu qual que é o perfil básico do solicitante. O solicitante, ele pode ter ou não conhecimento técnico, tá? Ele precisa de um monitoramento específico. E eu dei um exemplo de fazer uma consulta em um banco de dados, ou seja, fazer um select no banco de dados. E aí a gente tem o que eu gosto de chamar aqui, né, o que eu, pelo menos, chamei aqui nesse caso, do jeito certo e o jeito errado de lidar com uma demanda no monitoramento. Vamos começar, então, falando sobre o jeito errado. E eu não quero falar de maneira pejorativa ou de crítica que você está fazendo errado. Não, mas seria o jeito mais complicado de você lidar, ou talvez o jeito que você não consiga entregar um monitoramento realmente bom. Você poderia conseguir entregar algo bem melhor, tá? Se não fizesse dessa forma. Então, o jeito errado, ele tem um primeiro ponto que é o seguinte. O solicitante chegou para você e falou, olha, eu tenho um select para colocar no monitoramento. Você pega esse select, coloca no monitoramento e entrega para ele. Ponto. É como se fosse um pastel mesmo. Você recebe o pedido, você frita o pastel e você entrega para o cliente. Será que essa é a melhor maneira? Porque, lembra, o cliente nem sempre tem um perfil de monitoramento. Então, será que ele sabe realmente o que ele está pedindo? E aí, o outro ponto é o seguinte. Às vezes, você tem um select ou alguma outra solicitação, mas vamos focar no select. E, por algum motivo, existe alguma limitação na ferramenta de monitoramento. E aí você fala, bom, isso daqui não dá para fazer porque tem limitação. Então, olha que interessante. Você tem dois caminhos errados, digamos assim, para pegar, né? Você pega essa demanda e você simplesmente coloca para executar. Ou ela pode dar certo ou ela pode dar errado. Se ela der errado, você simplesmente vira para o solicitante e fala, cara, tem uma limitação no monitoramento. Isso daqui não dá para fazer. Pode desconsiderar, a gente pensa em outra coisa. Esse tipo de monitoramento não dá para fazer. Se você pensar do lado do solicitante, do lado do cliente, é uma situação bem desconfortável. Porque, poxa, cada um é responsável por uma área. O cara do monitoramento, ele simplesmente fez de qualquer jeito. Ele falou que não dava. E a gente, como o time de monitoramento, o time de observabilidade, nós temos essa responsabilidade. Porque se tem uma área que é responsável pelo monitoramento, Isso significa que essa área, ela tem um pouco mais conhecimento do que outras áreas sobre monitoramento. Então, é uma área que vai dar determinada direção. Se a gente pegar um outro projeto, por exemplo, de cloud, Nós vamos ter os especialistas em cloud, nós vamos ter os engenheiros lá, beleza? Quando a gente tem dúvidas sobre alguma arquitetura na cloud, quem que a gente procura? O time de cloud. E eles, por sua vez, eles vão explicar, olha, isso daqui, o melhor caminho é esse. A gente nunca fez dessa forma. Vamos fazer nesse daqui. Ele vai orientar. Mesma coisa, um time de OpenShift. Esses dias até, uns 15, 30 dias atrás, aí, eu perguntei para um responsável lá da área do OpenShift, Um especialista, eu falei, cara, a gente tem essa demanda aqui, A gente fazia utilizando máquinas virtuais e tudo mais. A gente quer trazer para esse lado aqui do OpenShift sem utilizar mais máquinas. Só rodar um pod, só usar que está um job. Você já fez? Eu vou precisar de uma área de armazenamento provisório e assim por diante. Então, eu expliquei toda a solicitação. Ele entendeu a minha solicitação e me deu alguma sugestão. Por que quando a gente faz o monitoramento, a gente quer fazer de qualquer jeito? Por que que eu vejo muitas pessoas simplesmente procurando na internet um template pronto de monitoramento? Procurando um script pronto de monitoramento? Se nem ao menos você entendeu, às vezes você está pensando que algo muito mais elaborado não é. Tudo bem, tem o conhecimento técnico. Nosso objetivo hoje aqui é falar de soft skill do monitoramento. Então, tem o técnico como lidar com determinadas ferramentas de monitoramento. Mas será que você teve algum esforço para entender a real demanda? Então, esses dois exemplos do time de cloud e do time de OpenShift é importante. Porque a área de monitoramento também é isso. A área de monitoramento não é só para ficar vendo alarme e vendo falso positivo. Tem que ser uma área construtiva. Então, o jeito errado de fazer de qualquer jeito, falar que tem limitação, isso geralmente nunca vai dar muito certo. Ou se for dando no dia a dia ali, você pode ter certeza que o ambiente de monitoramento está com diversos problemas. Maravilha? Então, além do jeito errado que nós vimos aqui, teria o jeito certo. A melhor forma de fazer, onde você consegue ser um pouco mais consultivo, um pouco mais assertivo. E quais são os passos para esse jeito certo? Primeira coisa nesse caso, então, por exemplo, vamos fazer uma análise do select. O cliente mandou para você, senta com ele e fala dessa análise do select. Por exemplo, às vezes ele manda um select que retorna várias linhas e várias colunas. Será que esse select não poderia só ser um count? Será que esse select, no caso do Zabbix, a gente pode utilizar um outro select de apoio? Então, um a gente faz uma descoberta, o outro a gente consulta só a informação adicional. Então, entender para o cliente exatamente aquilo que ele precisa. Ou até mais, dar uma sugestão. Pô, será que você pode adicionar essa informação? Você pode retirar essa informação? O nome da tabela no select, dependendo da forma que o nome da tabela está, ele vai dar problema na hora de você trazer dentro do Zabbix, por exemplo. E não só para o Zabbix, para qualquer coisa de tecnologia. Então, porque tem a parte de encode, unicode e tudo mais. Então, se você coloca espaço, coloca caractere especial, fica ruim de trabalhar com o nome de tabela assim. E acontece. Existem alguns bancos que são nesse formato. Então, fazer análise do select é a primeira coisa. No exemplo do select, então fazer análise, não só do select, mas fazer análise da solicitação, fazer análise da demanda, entender se realmente o que o cliente quer é aquilo que ele precisa. E a gente explicar a melhor maneira de fazer, como que a gente poderia fazer melhor, como um outro formato de executar essa mesma demanda poderia trazer mais resultados e mais benefícios para o nosso solicitante. Então, isso tudo é muito importante. E aí, nós temos também aqui, lembre-se de uma coisa. A gente vai entregar o que o cliente precisa e não o que o cliente quer. Muitas vezes, o cliente já vem perguntando para a gente, como que eu faço isso? Porque ele já sabe o que ele quer. Mas a gente precisa entender o que ele precisa. O que realmente ele precisa. Exemplo de select é muito comum. Ah, eu quero ter informação de todas as entradas. Uma vez a gente pegou, uma vez a gente pegou um projeto numa empresa de estacionamento, né? Então, a galera queria saber o seguinte, eu quero saber as informações. Olha o que o cliente quer. Eu quero saber as informações de todos os carros que entraram, ok? Todos e os que são sem parar. E os que são sem parar que tiveram ainda que pagar o ticket, para a gente poder agir com o cancelamento. Então, você vê, ele quer um monte de informação. E qual select fazer? Como que a gente pode consultar? A gente vai prestar essa informação em Unix Select, a gente pode separar. Então, a gente pode unificar esses caras. Então, é entender, desenhar todo o fluxo e preparar a melhor forma de fazer. Então, a gente sempre vai entregar o cliente precisa, realmente precisa, e não aquilo que ele quer. Porque ele não é o especialista no monitoramento. Ele não é o responsável pela ferramenta no monitoramento. Então, ele não consegue definir exatamente o que ele quer. O que a gente tem que fazer é alinhar a expectativa. Qual que é a sua expectativa com esse monitoramento? Essa, essa, essa. Beleza, então deixa com a gente que a gente resolve. Perfeito? Observe, vem, que eu não estou falando para vocês, cria um item, cria uma trigger, cria um ADVC, faz estratégia aí, precisa daquilo. Não, eu não quero que você foque no técnico. Você tem que pegar essas sacadas de como que você lida com o cliente. Eu tive um dia muita dificuldade de fazer isso. Eu não gostava de tratar. Mas até que eu percebi que era importante. Porque o técnico, a gente, só leva a gente até um lugar. O soft skill ou o tratar com as pessoas, o tratar com a demanda, o ter a visão estratégica, vai levar a gente para um lugar a mais. Depois que a gente entendeu ali o que o cliente realmente precisa e não o que ele quer, a gente precisa definir um tempo de execução com base na análise da demanda. Porque esse tempo de execução também é importante para a gente fazer o quê? Para a gente avaliar e definir uma expectativa para o cliente. Olha, eu consigo te entregar isso aqui em 15 dias. Eu consigo te entregar uma parte dessa etapa em 3 dias. Aí a gente vai avaliar, depois eu preciso de mais uma semana. Então a gente definiu um tempo. Um prazo de entrega é importante para o cliente. Não adianta a gente falar, a gente faz e demora 3 meses. Só que qual que é o resultado que a gente vai entregar até completar esses 3 meses? A gente pode separar em pequenas entregas. E aí no caso dos ABICS, qual o tipo de análise que a gente pode fazer? Então a gente vai entrar um pouquinho mais técnico, mas pensando já de forma estratégica. Então vamos falar dos ABICS, vamos falar desse exemplo de consulta de select em banco de dados. Esse select retorna somente um valor? Esse valor é aquilo que você espera? A gente consegue trocar esse select para trazer um valor que nos dê mais informações sobre aquilo que você espera? Então às vezes a gente não precisa de um select. Às vezes a gente precisa de 3, de 4, de 5 selects. E esse conjunto de dados vai gerar aquela informação que você precisa. Então a ideia é que a gente transforme um conjunto de dados em informações que podem ser reutilizadas pelas áreas de negócio e pelos nossos solicitantes. E aí, beleza. Então a gente vai saber se o select retorna apenas um valor ou retorna vários. Se eu preciso de selects adicionais para ter um conjunto de dados. Será que eu preciso criar uma regra de descoberta? Ou seja, eu vou preciso criar esses itens de forma dinâmica? Qual que é o exemplo do item de forma dinâmica? Eu quero saber, por exemplo, o cliente quer. Quero saber a quantidade de vendas por forma de pagamento para identificar um possível problema ou não. Esse por forma de pagamento, como que a gente vai fazer? Será que eu tenho uma tabela que retorna todas as formas de pagamento? E depois, será que eu tenho uma outra tabela que tem todas as vendas e eu consigo fazer o filtro pelo nome da forma de pagamento? Ou pelo ID? Ou por qualquer outro código? E aí, com esse filtro, eu faço um count? Então, dessa forma, a gente consegue ir exercitando já como a gente vai atender essa demanda. Então a gente pegou desde a área solicitante, entendeu o perfil do solicitante, fizemos a análise da demanda. Agora a gente já está fazendo a análise da entrega. Então nada é correndo. Nada que você receber de um cliente vai ser... Ah, está pronto daqui a três dias. Essa é uma etapa que, inclusive, se você trabalha com Kanban, é uma etapa que a gente fala que é o refinamento. Então vamos entender mais sobre a nossa demanda. Perfeito. E aí a gente vai entender, né? Eu vou precisar criar objetos de apoio, como eu comentei. E aí um ponto importante. Voltando para o select, né? Retorna um ou dois valores, um ou múltiplos valores. O que esse select efetivamente faz? Porque assim, qual que é a informação que tem nessa tabela? Porque às vezes o cliente acha que essa informação é suficiente para monitorar aquilo que ele precisa. E nem sempre é o suficiente. Então, onde que eu posso encontrar as tuas tabelas? A gente teve um projeto, que é muito interessante, onde eu tive apoio de um cara que era desenvolvedor. Então ele conhecia todas as tabelas ali do banco. E eu fui falando para ele, olha, onde eu tenho essa informação? A informação de forma de pagamento, beleza. E como que eu consigo saber qual que é o pedido daquele item? Ah, então você pega o ID do pedido, faz um join, outra tabela, e ele já vai sair o item. Como que eu consigo saber os pedidos mais vendidos? Como que eu consigo saber quais foram os produtos mais vendidos? Como que eu consigo saber a média de valor? Então eu estou dando exemplos aqui de informações que a gente pega através do select, que parece uma informação só. Porque o que eu quero dizer, não adianta você ter a tabela com todas as vendas, sendo que essa tabela vai dividir, o banco vai dividir as informações em outras subtabelas. Então ali tem a informação geral, qual que foi o pedido, quem foi o comprador, qual que é a forma de pagamento, qual que é o status, beleza. Mas para mim, saber os itens desse pedido, ele está em outra tabela. Então eu preciso pegar o ID desse pedido e fazer a relação com uma outra tabela para trazer a informação. Então por isso que é importante você entender o que esse select faz, que tipo de informação está nesse select. Não basta você pegar o select e colocar para funcionar. E aí também, será que o solicitante precisa de mais informações ou vai precisar? Isso já é um ponto estratégico. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer aquilo que o cliente pediu. Mas de novo, a gente tem que entregar aquilo que ele precisa. Não podemos inventar métricas, mas se está dentro com a solicitação dele, o que custa a gente colocar mais informações? Ou a gente vai esperar, vai ser que nem aquele mecânico que a gente odeia levar o carro, né? A gente levou ele para ver um problema. Do lado tinha outro problema, mas ele só resolveu esse e nem falou do outro. Quando você volta lá, pô, deu problema nessa outra peça aqui. Ah, eu tinha visto, mas esqueci de falar para trocar. Mentira. Já parou o carro uma vez? Já arruma. Porque é um transtorno ficar parando várias vezes. É a mesma coisa com o monitoramento. Depois que você chega a demanda, até ter a priorização, ter a execução, ter a entrega, é um tempo que a gente está sem esse monitoramento. Então a gente já precisa pensar. Será que o solicitante vai precisar de mais informações? Ou ele precisa nesse momento? Ou no futuro ele possa precisar? Porque a gente já deixa a estrutura bem pronta. Porque isso vai definir também a forma que a gente executa. Porque se a gente precisa de uma coisa, é fácil fazer rápido. É quase que a gente vai fazer de qualquer jeito. Se a gente precisa multiplicar essa uma atividade por mil, a gente está falando de escala. Então quando a gente está falando de escala, a gente tem que tomar cuidado na forma que a gente planeja as coisas. Porque a forma que a gente vai consultar vai ser diferente. A forma que a gente retorna, que a gente vai tratar o dado é diferente. Porque agora a gente tem muita mais informação. Ponto importante desse resultado da análise que a gente está fazendo. Será que a gente vai demorar mais tempo na demanda inicial? Geralmente sim. Eu costumo falar que às vezes uma atividade que eu iria fazer de forma manual, eu demoraria seis horas para fazer. Mas eu demoro, por exemplo, três dias. Mas por que três dias? Porque eu já estou pensando além. Então quando eu estou falando de automação, eu não estou pensando na demanda de agora. A demanda de agora, ela é importante porque o cliente quer. Mas o que ele precisa vai muito além. Porque a partir do momento que eu entrego uma informação para ele que demoraria seis horas, amanhã ele vai falar, está vendo essa mesma informação? Agora eu quero de uma outra visão, de um outro cenário, com outro filtro. Só que você vai levar mais seis horas para fazer. E o cliente às vezes tem a percepção que você já entregou, é fácil, é só mudar algumas coisas. Então você já tem que pensar nisso. Será que eu vou precisar de mais? Será que o cliente vai precisar de mais? Então não se preocupe se você vai demorar muito tempo nessa demanda inicial. Se você vai demorar muito tempo nessa demanda de análise. Porque esse tempo que você vai demorar é o que vai te trazer informações para criar algo sólido. Que você não precise ficar mexendo e que não vai dar problema no futuro. E aí um ponto importante também. Essa análise vai fazer com que você domine esse monitoramento. Você vai saber exatamente o que faz, por que que faz. Você vai ter uma documentação sobre isso. E principalmente, você vai ter o seu conhecimento sobre negócio mais evoluído. Porque agora você já teve contato com uma outra demanda. Você já teve um contato um pouco mais de como que funciona. E não só conhecimento de negócio, tá? Conhecimento sobre tecnologia. Vocês acham que eu sabia de banco de dados? Vocês acham que eu sou DBA? Ah, não. Mas eu consigo me virar muito bem com o monitoramento de banco de dados. Eu já consegui conversar, discutir no bom sentido com DBAs que estavam questionando o monitoramento que eu estava entregando. E eu falei informações para ele que às vezes nem ele sabia. Quer um exemplo disso? Oracle. Quando você monitora a table space, o Oracle tem em algum determinado lugar que você faz a consulta específica. Que as table space podem ser auto-extensíveis ou não. Elas podem auto-expandir ou não. Então tem um lugar que você já pega como ela é auto-expandida, né? Como ficaria. E outra você só pega no momento atual. E o pessoal falando, essa table space tá errada, tá errada, porque ela é auto-extensível. Quando eu mostrei onde eu pegava, nem o DBA conhecia aquele lugar. Mas por quê? Porque lá atrás eu me aprofundei nesse monitoramento de Oracle. Eu não simplesmente pedi o select. Eu sentei com o DBA e falei, me explica por que isso. Me explica por que aquilo. Porque quando o monitoramento estiver entregue, não é o DBA que vai ser chamado para explicar. É o time de monitoramento que vai explicar o porquê que aquele monitoramento existe e como que ele foi feito. A gente pode não conhecer o banco de dados. Mas sobre os dados que estão entrando dentro da plataforma que a gente administra, a gente precisa conhecer. Beleza, então você vai ter mais entendimento sobre o negócio. E outra, as pessoas à sua volta vão te ver como autoridade no assunto. Por que muita gente gosta de trabalhar comigo nos projetos? Por que muita gente tem essa liberdade de me perguntar as coisas? Por que muito cliente gosta de quando fala, pô, o Robert vai atuar no projeto? Todo meu time tem o mesmo conhecimento. Todo meu time é bom. Talvez a única diferença é que eu sofri um pouco mais que eles. No bom sentido. Eu tô mais tempo de empresa. Eu peguei mais projeto cascudo. Eu peguei mais cliente chato. Eu peguei mais demanda diferente. E tudo isso me fez evoluir tecnicamente e conseguir conversar sem o técnico. Levando o lado do soft skill. Pra explicar pra pessoa. Fazer analogias. Fazer que ela entenda como que realmente funciona o monitoramento e como o monitoramento pode ajudar essa pessoa. E aí pra finalizar, né, às vezes a gente pergunta, pô, quanto tempo eu tenho pra isso? Ah, eu tenho X tempo. Tá, essa informação a gente vai ter o seguinte. Sabe quando a gente pede, faz esse negócio aqui pra mim. É rapidinho? Nunca é rápida. Então sempre que chegar uma demanda pra você, não se engane por ser apenas um select. Porque toda essa análise que eu te falei vai fazer com que isso seja muito mais que um select. Ponto importante. Defina horas pra fazer a sua análise. Eu recomendo, dependendo da solicitação, de dois a três dias úteis. Ou seja, 16 a 24 horas. Receber uma demanda, eu preciso fazer um refinamento. Preciso pelo menos de dois dias pra fazer esse refinamento, tá? Eu tô falando uma demanda completa, não um ajuste pequeno de monitoramento. Eu preciso de dois a três dias pra fazer esse cara aqui. 16 a 24 horas, né? Dois, três dias úteis. Depois você fez a demanda, fez o refinamento. Depois é só executar. E aí você consegue ser mais, inclusive, mais preciso na hora de for fazer a demanda. Então lembre sempre, o monitoramento, né? Ele precisa de refinamento. Ele precisa dessa parte de estudo e análise da demanda. E aí pra concluir, né? Você precisa ter um monitoramento que agregue valor, tá? Porque esse monitoramento ser ele por ele só, não adianta. E pra você ter um monitoramento que agregue valor, quando alguém te questionar sobre monitoramento, você tem que saber, isso foi feito por causa disso? Porque a gente teve aquele determinado problema e isso ajudou a resolver esse problema. Quer ver um exemplo clássico? Um dos meus projetos, que era o meu xodó, que ainda é, né? Foi o projeto de uma corretora de investimento. A gente conseguiu identificar problemas de divergência entre o portal e o aplicativo de investimentos. Então quando a gente fala isso, quando a gente vê o time de desenvolvimento usando e o pessoal pergunta, por que que acontece isso daqui? Por que esse monitoramento? Por que que tá divergente? Olha, tá divergente porque deveria ter os mesmos papéis disponíveis para compra, tanto no site quanto no app, porém o time de back office identificou que esse processo de integração, ele tá com uma falha e por algum, dependendo da forma que essa carga, que essa informação veio, ela não sobe corretamente nas duas plataformas. Então a gente precisa fazer uma execução manual. Só que a gente só sabe que não subiu depois que tá pronta a primeira carga. Então a gente precisa realmente avaliar. Tá vendo? Eu não sou o cara que faz essa atividade do back office. Mas eu entendi o processo e eu tenho autoridade pra falar daquele monitoramento. Quando eu fiz essa etapa do que eu citei agora sobre a divergência nos lugares onde compro investimento, quando eles precisaram de ajuste ou quando eles precisaram adicionar um novo painel e também adicionar um novo papel de monitoramento pra monitorar, tipo agora era CDB, tesouro direto, agora coloca outro tipo de investimento. Tava muito mais fácil, por que? Eu fiz análise, eu padronizei. Inclusive eu simplesmente falava pra ele, agora é automático a partir do momento que colocar um novo papel lá, ele já vai pegar um papel com essas características. Mesma coisa a forma de pagamento. Quando a gente começou projetos, não tinha o PIX. Então tinha todas as formas de pagamento. Galera de monitoramento, agora entrou o PIX, a gente precisa monitorar. Opa, olha lá o dashboard. A partir do momento que entrou, já pegamos no banco de dados, já construímos todo o monitoramento. Então volta aquilo. Será que o cliente vai precisar de mais informação? Será que ele vai querer mais informação? Será que essa informação pode ser mais dinâmica ainda? Então quando a gente prepara tudo, as nossas próximas demandas ficam muito mais rápidas e muito mais objetivas. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui, nesse primeiro vídeo onde a gente vai falar sobre o soft skill de monitoramento. Se você gostou do vídeo, já deixe seu curtir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ativa a notificação, por que vai vir uma pancada de vídeo aí que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Além disso, eu vou deixar o link aqui na descrição da nossa comunidade lá no Discord. Então na comunidade a gente ajuda a galera no dia a dia com seu problema sobre monitoramento, sobre Zabbix, Sensible, Python, Docker, Kubernetes, Cloud, CI, CD. Então nós temos vários canais dentro da comunidade onde a gente vai discutir sobre diversos assuntos. Então corre lá, já participa e não se esquece, se inscreve aqui e ativa as notificações pra você receber toda vez, receber uma notificação toda vez que a gente soltar um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!